Música Como parte das celebrações dos 23 anos de fundação, começou hoje na Escola do Legislativo o ciclo de formação em educação legislativa e gestão pública. O objetivo do ciclo é estimular reflexões sobre a importância da implementação de boas práticas em gestão pública para aprimorar a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos. Na primeira palestra, nesta quarta, o tema foi, na verdade, um questionamento. A quem cabe a última palavra na Constituição? Nossa carta magna de 1988, que de acordo com Maíra Villela Almeida, doutora e mestra em Direito, está no topo do ordenamento jurídico e que rege a vida dos brasileiros. A professora da Universidade de Estácio de Sá fez um rápido resumo de todas as constituições mundiais. A primeira delas surgiu nos Estados Unidos no início do século XVIII. O Brasil teve sete, a primeira outorgada em 1824, época em que o país tinha quatro poderes constituídos, incluindo o moderador, em que o imperador era soberano. Hoje são apenas três, mas que, de acordo com a palestrante, vivem em permanente tensão. A tensão entre poderes é da sociedade, é da nossa vida. Então, a gente vai ter isso desde o século XVIII. Só que hoje nós temos outros mecanismos. Hoje a gente tem tecnologia, onde a gente tem internet, onde a gente tem o mundo digital. Então, essa polarização que sempre existiu, parece que hoje ela está maior por conta de toda essa modernidade de como a gente está usando ela. Antigamente, para você ter uma fake news, você tinha um jornal. Então, você sabia que determinado jornal tinha um perfil, mas para um viés político, um outro jornal, um outro perfil para um viés político. Hoje as redes sociais acabaram com isso. Então, você tem ali um algoritmo que, dependendo do que você curte, daquilo que você visualiza, ele fica te mandando essa informação. E você fica cada vez mais nessa bolha. E dentro dessa bolha, você não consegue enxergar o diferente. E a democracia é olhar para quem é diferente de nós. Na palestra seguinte, a mestra em Direito, Maristela Dias, destacou a judicialização da política. De acordo com ela, o protagonismo do Poder Judiciário é um fenômeno mundial. Passou a ser ainda mais evidente com a promulgação da nossa Constituição e, consequentemente, com a expansão dos direitos fundamentais de cada cidadão brasileiro. Falar da expansão do Poder Judiciário, ela tem um lado positivo, porque ela contribui para a democracia, para a expansão dos direitos, mas, por um outro lado, é preciso lançar um olhar crítico sobre os limites dessa decisão, para que ela não se torne uma decisão arbitrária, uma decisão que ultrapassa os limites da própria Constituição. Porque, no momento em que o Judiciário avança sem observar esses limites estabelecidos, ele vai ocasionar um apagamento dos outros poderes. E isso vai ocasionando o que a gente chama de uma erosão constitucional, de uma erosão do próprio sistema democrático. Segundo a coordenadora pedagógica da ELERJ, Adriana Mota, o ciclo de formação em Educação Legislativa e Gestão Pública ainda terá mais três palestras até o fim deste mês. No próximo dia 14, tem uma palestra sobre o ciclo das políticas públicas e nós também vamos falar sobre o orçamento como uma ferramenta de controle social. Na sequência, vai ter uma palestra sobre o atendimento ao público, como fazê-lo da melhor forma e essas relações interpessoais. E finalizamos voltando ao tema do controle, já voltado para o controle interno e como é que a ELERJ, como instituição que promove controle de políticas públicas, pode exercitar esse papel. As pessoas podem ainda participar das palestras? Ainda estamos com as inscrições abertas. Você pode fazer um dia só ou fazer a sequência dos dias. É só entrar no nosso Instagram, arroba Escola do Legislativo Rio. Lá tem o link para fazer as inscrições.